Eu decido, it's what I wait for Fala galera, beleza? Aqui é o Dedetex, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês um aviso aí de uma suposta atualização de Clash Royale, galera Eu confesso que eu não tô gostando muito da atualização Pela Supercell tá mexendo aí algumas cartas que eu não queria que mexesse, galera E mano, hoje eu tô trazendo aqui o balanceamento que a Supercell tava fazendo nas cartas Espero mesmo que isso não aconteça, galera, porque, mano, tá muito ruim algumas coisas Tô criticando, galera, mas é verdade, galera, não tô gostando de uma carta aí que foi até alterada Beleza, já tô com o caderno aqui, mano, que já tá tudo anotado aqui, galera, pro vídeo E beleza, vamos lá Primeira carta, Bruxa Sombria O dano dela vai diminuir em 9%, mano, 9% de dano diminuído da Bruxa Sombria Alcance diminui de 11% Os morcegos, o tempo de saída deles, que eles vão saindo assim da Bruxa Sombria É... vai... é... Vai aumentar de 6 a 7 segundos Mano, é... a morte dela vai tá saindo aqueles morceguinhos, sabe? Quando ela morre... vai tá saindo de 3 a 2 morceguinhos, galera E simplesmente acabou a Bruxa Sombria A Bruxa Sombria não tá muito ruim Não tá... ela é da melhores cartas, velho Tá muito ruim agora Não gostei desse balanceamento A segunda carta aqui é o Ariete, galera O Ariete vai tá aqui... é... corrida de... é... devagar agora Na... quando ele for sair pra atacar a torre Ele vai ir devagarinho agora, mano, vai ser muito mais devagar E os... os bárbaros também saem mais devagar do que antes Quando eles batem assim e saem... os bárbaros, eles vão sair mais devagar também Outra carta que vai ser alterada é o Cemitério, galera O tempo de duração vai diminuir Outra carta que vai ser... é... diminuída aí, mano De 10 pra 9 segundos, galera 9 segundos agora O Cemitério vai tá aí no Clash E, mano, a quantidade de esqueletos vai ser diminuída, velho De 17 pra 15 esqueletinhos O máximo ali é... de 17 esqueletinhos Vai cair pra 15, galera Carval elétrico é outra carta que vai ser alterada Ele vai perder... é... perder 2% da vida Dos pontos de vida, né, galera Que ele é... uma carta muito boa E vai ser diminuída aí a... o... a vida dele Beleza? Outra carta que vai ser alterada é a Cura, galera A Cura aí O tempo de cura vai ser de 3 a 2 segundos Vai ser muito rápido a Cura 2 segundos e meio, né, galera Vai ser muito rápido mesmo Outra carta que vai ser alterada também, galera E vai ser muito melhor É a Minipeca O dano dela vai aumentar de 4.6%, velho Vai ser muito melhor a Minipeca também Outra carta aqui é a X-Besta Tempo de colocar vai diminuir Quando você coloca assim vai aparecer no reloginho Pra esperar ela começar a atirar Vai ser de 4 pra 3 segundos e meio Mano, parece que vai ser melhor o tempo de começar a atacar O Morteiro também vai ser alterado Outra carta aí O tempo de colocar é de 4 pra 3 segundos e meio, galera Vai ser... vai... vai ser mais rápido de colocar aí o Morteiro Beleza, velho Tem outra página aqui, mano, só de... só de anotação aqui, velho Tô com cadernos aqui cheios de anotação da atualização O Príncipe das Trevas, galera, também vai ser alterado É... vai aumentar o dano de 6% E velocidade de ataque aumenta de 1.5 para 1.4 segundos Então vai ser muito mais rápido o ataque dele Outra carta que é o Mago de Gelo O dano aumentado 10% de velocidade de ataque Diminui de 15 para 1.7 segundos, velho O Mago de Gelo também vai ser... vai ser melhor, assim, no dano Mas também ele vai atacar muito mais devagar agora Os morcegos também... aqueles morceguinhos, galera Da atualização... é... passada Também vão ser alterados No... no lançamento eles saiam só 5... eles saiam 5 morceguinhos Aí foi alterado pra 4 Agora vai voltar o modelo original, galera De 5 morceguinhos E esse balanceamento aí eu confesso que eu não gostei muito Por causa da Bruxa Sombria, mano A Bruxa Sombria mesmo vai... vai tá... vai tá muito ruim Eu não gostei mesmo, galera Então... é isso, galera Eu peguei as informações aí do canal do... Oh, o canal dele vai tá na descrição aí, mano É um canal muito bom de informações de Clash Royale, galera Então se inscrevam no canal dele E é isso, deixe seu like pra mais informações E é isso, falou e fui!